Em 3, 2, 1, vai, 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 vai! Bora, 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 bora! Ai, gente! Já está na garagem. Com certeza. Mano, com certeza está na garagem. E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. Aqui, mano, no canal Dada Morte é o seguinte, rapaziada. Hoje eu, mano, vou esconder esse ovo aqui de mil reais que eu comprei na Cacau Show. E meus amigos, vai ter que procurar, velho. Mano, de verdade mesmo. Veio muita gente pra participar desse desafio. Mano, é sério. Não é nenhum patrocínio da Cacau Show pra Cacau Show. Você podia patrocinar eu, né? Porque, velho, gastei uma nota com ovo de Páscoa. De verdade. Tem um presentão pra quem achar esse ovo grandão. Eu compro por presentão. Olha! Ó! Olha, os caras estão manipulando. Os caras estão monopolizando o prêmio, tá ligado? Mano, ó, de verdade, esse ovo aqui, rapaziada, quem achar ele é um ovo da Cacau Show muito gostoso. Eu paguei 180 reais nesse ovo aqui. Mano, é caro pra cacete esse ovo. É de ouro por dentro. Ó, de verdade, esse ovo aqui é de 2kg, rapaziada. Tá vendo aqui, ó, 2kg. Ele já é, mano, muito grande. Mano, ele é maior que a cabeça do Gui, ó. Ah, a massa do Teco era maior. Esse ovo tá tão croco. Não, ele é maior que a cabeça. Ó quem viu o Márcio ali, gente, ó. Eu sabia que ele era. Mano, esse aqui é um ovo de 2kg, muito grande também. Esse aqui eu paguei uns 380 reais nesse ovo aqui. É caro pra cacete esse ovo. Cacau Show, patrocina nós, por favor. 4300. 4300. Esse ovo aqui, rapaziada, o maior de todos os ovos. Ele é tão pesado, mas tão pesado, que ele rasgou a embalagem dele embaixo. Então, mano... É, tem outro ovo de Páscoa lá. Vários. Você vai abrindo o ovo, tem camada de ovo de Páscoa. Mano, ele é 7kg, velho. 7kg, ele é um ovo gigante. Mano, ele não tem como comer esse ovo sozinho. É impossível, tá ligado? Mas se eu ganhar, eu vou comer sozinho. Nossa, Zé! Não vou dividir com ninguém. Você não vai dividir? Ninguém. Se alguém achar... Posso pegar um pedacinho? Que é o que eu tô fazendo aqui. O vídeo não fica com o ovo nenhum. Um pequenininho, você pode. Aqui lá eu vou guardar de recordação. Tomar nos seus olhos. Vamos lá me vender por quentão. Rapaziada, então todo mundo, todos vocês aí, vai lá pro final, lá na salinha da edição, lá virando ali, ó. Vamos lá. Pra vocês, mano, não ver onde que eu vou esconder. Rapaziada, eu vou começar a procurar... Correr não vale, tá? Por quê? Por quê? Você pergunta ainda? Porque você tá aleijado? Vai, desce as escadas correndo aí, ó. Mano, agora é a hora que eu não sei aonde eu vou esconder esses ovos, tá ligado? O quê? Eu tenho um plano. Qual? Esse aqui já tá solto, né? Aham. Eu vou arrancar ele daqui. Colocar a bola de futebol aqui dentro e pôr esse dentro da piscina. Não! Pra galera pular também. Nossa, vamos fazer isso. Demorou. Demorou, demorou. Chama meus amigos, mano. Estamos aqui no site da Blaze. Enquanto eles estão esperando lá, mano, eu tô escondendo os ovos. Enquanto isso, vou explicar como funciona no site da Blaze. É só pra maior de 18 anos, tem que jogar com responsabilidade, tá bom, rapaziada? E nesse exato momento eu vou falar pra vocês quais são meus jogos favoritos e como que eu ganho dinheiro aqui na Blaze. Então vem comigo, clica no primeiro link na descrição do vídeo, já vai cair na Blaze e faz o seu cadastro usando o meu cupom LEO2022. Tá aparecendo aqui na tela pra vocês, ó. Usa, porque você vai ganhar um bônus de até mil reais e quarenta rodadas grátis. Demorou? Mano, é muito top. De verdade mesmo. Então, fechou. Você feito isso, você vai cair nessa tela aqui com o menino Ney. Salve, Ney. Nós estamos juntos, papai. Pra você fazer o seu primeiro depósito, você vem aqui em cima, ó, em depositar. O depósito e o saque são feitos sempre pelo Pix, tá bom? Então você vai vir, ó, Pixzinho, clicou no Pix, colocou seu Pix, coloca o valor que você quer. O depósito mínimo agora é de um realzinho. Então, mano, você não conhece a Blaze? Coloca um, dois, cinco reais. Vem jogar pra se divertir, tá ligado? Vê como que é, vê se você vai gostar. Eu tenho certeza que vai. Então, mano, bora lá. Depois que você fez tudo isso, colocou o dinheiro na banca, chegou a parte boa, meu parceiro. Vamos jogar! Eu vou jogar com vocês agora um Minas, meu irmão. Mano, olha a última vez que eu joguei aqui, ó. Eu ganhei três mil reais. Eu coloquei oitocentos. Mas esse aqui foi outro jogo. Esse aqui eu já ganhei. Vamos começar um do zero pra vocês entenderem. Aqui na quantia, ó, vou colocar mil reais. Fechou? E aqui no número de minas, eu gosto de jogar sempre com quatro. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Aqui embaixo desses quadradinhos tem diamante. Quanto mais diamante a gente for pegando, mais ele vai dar dinheiro pra gente, tá ligado? Então, quanto mais diamante, mais multiplica e mais a gente ganha. Se a gente pegar uma mina, pegar uma bomba, a mina explode e eu perco, tá ligado? Então, não é bom pegar mina. É só bom pegar diamante. E aí você para quando você quiser. Eu vou mostrando a prática pra vocês. Vamos achar o diamante. Chama. Achei um. Achei dois. Achei três. Achei quatro. Mano, só mais umzinho pra fazer o dobro. Bora? Cinco. Dois mil quatrocentos e trinta e sete. Eu acabei de ganhar com vocês agora. Retirei. Esse dinheiro já é meu. Já tá aqui na minha banca sete mil reais. Mano, começamos bem. Começamos bem. Mas lembre-se que a gente pode perder também. A gente teve uma mão boa aqui. Começamos mais um aqui, rapaziada. Bora lá. Mano, já faturamos dois mil, hein? Chama. Uma. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Quanto mais diamante você vai pegando, mais dinheiro você vai ganhando, tá ligado? Tipo, é muito, ó. Se eu pegar mais um, já vai pra três mil. Perdi tudo. Acontece. Acontece. Mas tá bom. Perdemos, perdemos. Perdemos. Então, a gente poderia ter tirado dois, mas aí eu fui meio ansioso. Vambora. Começamos. Um. Dois. Três. Quatro. Só mais um pra recuperar. Cinco. Recuperamos daquela. Opa. Aqui, ó. Fechou. Fechou, fechou. Estamos com sete e seiscentos de novo. Recuperamos aqueles milão que eu perdi. Recuperamos não, né? Até porque a gente começou com cinco e tá com sete. Vamos mais uma. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mano, eu vou chegar até os três mil agora. Três mil. Vamos mais uma. Eu vou pegar os três mil. Ou se não. Mais uma. Opa. Três e oitocentos mais um vai pra quatro. Eu sou ganancioso ou não? Eu sou gan... Mano, eu vou ser ganancioso dessa vez, porque eu já tô ganhando. Se eu clicar mais uma, é mais milão pra conta. Sim, rapaziada. Sim, molecada. Esqueçou tudo, meu parceiro. Quatro mil e novecentos. Peguei tudo pra mim. Tô com onze mil reais na minha banca, meu parceiro. Tá vendo? É você que escolhe. Você quer eu parar de ir, mano. Eu preferi ir mais uma. Mano, deu muito boa essa rodada, tá ligado? Muito boa de verdade. E você está vendo que eu também ganho e perco. Só que quando eu perco, eu tipo... Tipo, na próxima eu tento recuperar aquilo que eu perdi, tá ligado? Então, essa é a minha estratégia. Eu vou indo aos poucos até eu ver aonde eu posso arriscar mais. Eu vou mais ou menos assim. Eu vou colocar agora, ó. Mil e quinhentos. E vou pegar menos diamante. Porque eu aumentei a banca, tá ligado? Então, quatro diamantinhos já vai estar top. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Três mil reais. Tá vendo? Treze mil na minha banca. Rapaziada. Eu estou fazendo com vocês aqui. O bagulho é sinistro. Sinistro. O bagulho é doido. Meu irmão. Eu gosto muito do Mines, mano. O Mines eu forro demais. Eu ganho muita grana no Mines. E agora, vou mostrar outro jogo para vocês que vocês gostam demais. Que é o jogo do foguetinho, né? É o jogo que ele vai subindo, vai subindo. Enquanto ele não para de subir, ele vai multiplicando o dinheiro. Tá ligado? Esse aqui é o multiplicador. Esse aqui é a quantia. Vou colocar quinhentinha para começar. Vamos testar o jogo. E quanto mais ele sobe, ele vai subindo multiplicando. Se ele explodir antes de eu retirar meu dinheiro, eu perco. Se eu retirar meu dinheiro antes do foguetinho explodir, eu ganho. Simples assim. Então eu tenho que deduzir ali até que altura ele vai subir. Você entendeu? Bora para o jogo. Bora para a prática. Que não está forrando, meu irmão. Bora. Olha aqui a rapaziada tudo ganhando. Lucro R$186,00, R$186,00, R$41,00, R$4,50, R$2,00, R$3,00, R$6,00. Rapaziada, vocês não precisam jogar de bastante igual eu, tá? É, mano. Vai no que você tem. Tá ligado? Vai de pouquinho que dá para ganhar também. Bora lá, bora lá. Subiu o foguetinho. Mano, tomara que ele passa pela lua, pela estratosfera. Vai subindo. Passa por Marte, Júpiter, Saturno. Vai subindo. Chegar no dois eu vou tirar, hein? Que já é o dobro. Tirei. Ai, eu tirei bem na hora. Que incrível, velho. Vocês viram que eu ia tirar, né? Putz, velho. Era para mim ter tirado um pouquinho antes. Um pouquinho. Nossa. Vou colocar meuzinho para recuperar. Agora vê se esse foguetinho sobe, pelo amor de Deus. Nossa, mano. Minha intenção estava tão certinha. Eu fui tirar, tá ligado? Mas não... Fui devagar com o clique. Mano, chegando no 2X eu tiro. No 2X eu tiro. Já é o dobro. Bora. Tirei. Tirei. 2.070 reais, rapaziada. Esqueça tudo. Mano do céu. Top, top, top. E dava para me ter continuado, né? Mas como eu estava mais precavido, eu não quis subir tanto que eu queria recuperar o dinheiro, os que é então que eu perdi. Mas como eu fiz 2.000, eu ganhei 1.500 em cima. Esqueça tudo, meu parceiro. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos que eu vou continuar aqui. Mano, já subiu, já subiu, já subiu. Mano, no 2 eu vou tirar. Eu vou deixar mais. Vou arriscar. Vou arriscar Milão. Eu vou arriscar Milão. Se eu perder, já era. Eu entendo. Mas eu vou deixar até subir mais. Vai. Até 4. 4.000 eu tiro. 4.000 eu tiro. E eu perco Milão por 4.000. Tirei. Meu Deus do céu. 4.160 eu ganhei, rapaziada. Mano do céu. Eu fiz a boa, mano. Juro. Fiz muita boa. Estou com 16.000 na minha banca, rapaziada. E dava para eu ter esperado que eu ia ganhar 10.000 nessa rodada. Mas, já pensou eu perco mil? Ah, mano. Arrisquei e fui bem. Fui bem. Tirei na intuição certa. Você está doido, rapaziada? Esse aqui é o site da vez. Eu vou parar por aqui porque, mano, já fiz 16.000 de banca. Agora eu vou sacar e fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Lembrando que o depósito e o saque é pelo Pix, tá bom, rapaziada? O mesmo saque que você fez no seu Pix é o mesmo que você recebe. Então você vem aqui no bonequinho, sacar, coloca o seu Pix aqui, tá bom? E saca o seu dinheiro que vai cair na hora na sua conta. É muito rápido, tá bom? É isso. O site da vez também tem o suporte 24 horas para te atender caso você tenha alguma dúvida. E é isso, mano. Joga com responsabilidade, maior de 18 anos. Joga com seus amigos, mano. Quando os moleques jogam aqui em casa é uma gritaria. É muito engraçado, muito bom. Então joga para se divertir, forra, faz a boa e tenha responsabilidade, meu irmão. Vambora porque todo mundo está esperando os ovos de Páscoa. Mano, olha o que eu achei. Vou colocar um capacete dentro da piscina embalado de ovos de Páscoa só para ver quem vai pular lá. Olha o cara fazendo a maldade. Assim, ó. Vamos jogar lá? Esse é o primeiro ovo fake que eu vou esconder, rapaziada. Sabe que meus vídeos não tem... Não tem como levar a sério, né? Se foda. Vamos ver quem vai pular na piscina. Rapaziada, vamos esconder o ovo. Pô, tenta encaixar debaixo assim, ó, da ponte, igual você faz, manja. Hein? Debaixo da ponte assim, ó. Igual, né? Faz com a bola. Que daí ele já vai achar que é verdade. Ih, meu ovo. Vai debaixo, vai debaixo. Ou será que ele vai conseguir puxar sem precisar pular? Ah, mas eu acho que ele vai puxar o saco e vai com a capacete. Vai fazer o quê? Puxar o saco e vai com a capacete. Ah não, mas eu acho que alguém vai ter que pular. Agora sim, vamos começar a esconder os ovos. Ó, esse aqui deixa eu esconder. Vou colocar dentro dessa lâmpada aqui, ó. Nossa! Viado! Mano, não vai passar, eu achei que passava. Ah! Ah! Mano, dá isso aqui, ó, que eu vou esconder. Tipo assim, mano. Muito bom aqui, cara. Nossa, aqui é bom, hein? Nossa, lá dentro. Rapaz. Eu quero ver quem vai achar esse ovo de pão. Desculpa, mano. Boa. E nem de fora dá pra enxergar esse ovo. Agora é o ovo de 2kg e eu já sei onde que eu vou esconder. Vem comigo. O segundo ovo está aqui dentro, rapaziada. Mano, ficou muito bom. Dá pra ver. Bem desbaratinadinho. Ixi, nem por aqui dá pra ver. Olha lá ele lá, ó. Mano, deu um esse esconderijo. Abriu e caiu. Não quebrou, né? Só deu uma alvada. Mostra. É, ficou bem escondida. Ó. Nem dá pra ver. Velhos. É isso que eu esconderijo. O último ovo eu já sei onde que eu vou colocar. Vem comigo. Nada mais, nada menos do que na minha Lamborghini, rapaziada. Mano, quem abre a Lamborghini vai encontrar o ovo gigante de 7kg aqui dentro. É isso, parceiro. Só abrir e pegar seu prêmio. Então bora lá, rapaziada. Todos os ovos já estão escondidos. Vamos chamar a rapaziada agora. Meu amigo, eu tô louco pra eles achar, velho. Quem será que vai achar? Será que é minha irmã? Será que é o Gui? O Bruno? O Vini? Claro, claro que não. Salve, rapaziada. Como que eles estão? Que fita, hein? Ele enterrou. O bagulho tá difícil. O bagulho tá difícil, seus parceiros. Tá todo mundo com GoPro? Tá rec já? Não, a sua não tá ligado. Mano, mas se eu tô ansioso pra ganhar um ovo de mil, imagina um carro, né? Mano. Mano. Mano, se eu já fico ansioso pra pegar um ovo de mil... Mano, meu coração tá... Imagina um carro. Mano, você tá preparado, gente? Ó, depois que eu soltar vocês, já vai tá valendo. Mano, Vini, se você achar o ovo bom, você dá uma mordida? Ah, morda! Não sei, sabe o quê? Ó, a Sky acabou de chegar aqui, gente, pô, o seu colate na boca. Não sei com isso. Gui, se você achar esse ovo, o que você vai fazer com ele? É meu, que eu quero colocar ouro nele, quero colocar ouro. Se você achar esse ovo, o Nenê Raivoso vai comer tudo. Nenê Raivoso? Se você achar o ovo... Eu vou comer tudo sozinha. Tudo sozinha? Não vai dar nenhum pedaço pra mim? Dudu, e você? Se for o grande, eu divido. Aí, ó, tá vendo? Tomara que o atador ganha o ovo grande. Vai, vai, vai. Rapaziada, então é isso. Em três, dois, um, vai, 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 vai. Vai, gente. Vai. Oi, lindo! Mano, tá valendo, tá valendo. Mano, esqueça tudo, esqueça tudo, pai. Ó, 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 ó. Ó, tá aí. É trouxa. Eu falei de lá, eu fio. Cabizinho, tem um bagulho ali. É esse? É, não, esse não. Então vai cagar, mano. É, não. Tá, peguei o papel? Eu acho que tá na garagem, tem com certeza, ó, com certeza que tá na garagem. Desgrama? Acharam o ovo trollado. Nossa! Ótimo! 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 Não esqueça tudo! Parabéns, Tireme! Parabéns, Tireme! Parabéns, Tireme! Não achei nada, vou embora, vou trabalhar. Caramba! Falta dois, falta o grande e o pequeno. Mano, vocês tão vendo aí, rapaziada, tá todo mundo procurando. O Bruno estourou o chinelo. Tirem pra Hot 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 Sai fora, sai fora Que esse aqui é meu, rapaziada Mano, achei o ovão Ai, caramba, achei o ovão Sabia que ia estar na garagem, ele tava cheio de barro Rapaziada, não consigo respirar, véi Calma aí O Léo tava todo sujo, então eu imaginei É garagem, que é o único lugar que tem terra Ai, mano, tô com muito cansada Mano, vai pra lá Mano, será que eles acharam? Já acharam o grande já Não, acharam o médio, já acharam o médio O que achou? O Guia achou o grande? Mentira Ah, mentira Ele falou pra mim logo que ele ia achar, mano O que? O ovão grande Mentira que o Guia achou Onde está? O que? O que? O que? Cuidado com o meu ovo Cuidado com o seu valor Sai, sai Eu peguei sozinho É meu Sai, sai Eu falei que ia pegar e peguei Tava todo de terra Mano, tá na garagem Tava todo de terra Eu tava, eu tava dentro da Lamborghini Não tava nada Tá lá o Lamborghini, pai Caramba Caramba Mil real Mil real Você ganhou mil real aqui Viado Que... Eu pago 500 Nem se quisesse Nem se quisesse É meu Eu vou... Tem mais um 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 Gente, vocês querem uma dica? Eu vou dar uma dica pra vocês Entra todo mundo pra cá, ó Cara, eu estava Ai, já estou dando Lamborghini Não está daqui pra trás mais E não está lá do bebedouro pra trás Tá nesse quadrado aqui, ó Tá nesse quadrado Tá nesse quadrado Tá nesse quadrado Achou! O Gabi achou, viado O Gabi achou tudo, viado O Gabi achou 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 Mano, na hora que eu vi Eu falei Olha ali o negócio Mano, eu vi só uma clareirinha Na árvore Você viu? Um dia desse Foi clareirinha O Gabi achou o Rosa lá Oxe Esse aí é do outro Mas pode pegar Mas tá valendo Pode pegar Pode pegar Tá valendo Os caras achando Os caras achando Pra mim trazer esse ovo De lá até aqui Eu quase morri, irmão Gui É muito pesado Quanto você quer nesse ovo, Gui? Eu não vendo Porque eu tenho um projeto 300, 300, você falou 300, eu lendo É, eu compraria Eu compraria Eu tenho um projeto Que eu quero revestir ele inteiro de ouro Eu tenho ouro ali comestível Eu quero fazer um ouro Como assim? Você vai pegar um ouro? Ele já vale mil reais Eu quero fazer um ovo de um milhão de reais Eu vou colocar um monte de ouro nele Aí eu deixo ele comer Ah, você não vai abrir pra lá de comer agora? Ah, tá 멤� concordan Olha, gente Ai, gente Ei, gente Vem cá pegar o ovo Vamos, espera Vem cá É Viada Não abre Ó, quem vai abrir o ovo O Tirelli, cadê seu ovo, Tirelli? Cadê ele? Vamos abrir ele pra bonitinho. Ah, o senhor não vai abrir. Quem vai abrir o ovo? Quem vai abrir o ovo? Ali! Ali! Ali não, velho! Quem vai abrir o ovinho pra nós? Tá em cima da árvore, tá cheio de escuro. Não dá pra pegar. Viado! Eu ainda falei assim, lá perto dos carros. O carro lá deu o... Saiu carregando o ovo. Ganhado! É rapaziada, ninguém quebre o ovo de Páscoa. É isso. Todo mundo! Ah não, mano. É, não. É, não. Egoísta! 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 Subiu o ovo! Esse aí tá derretido. Esse ovo de Páscoa... Esse aqui é o de vir de C, né? É. Eu sou o de vir. Nossa, tá suco, mano. Tá suco de... Corre, Léo! Corre, Léo! Corre, Léo! Ninguém pegar meu ovo que eu vou... Eu vou no moto, pai. Eu vou no moto. Eu vou no moto. Chama ele pro ringue, filho. Tá tirando! E aí, ovo, aquele ovo? Cadê ele? Tá, eu coloquei aí pra... Tá derretendo, ele tá desinformou, assim. Ele caiu aquele ovo lá. Não, ele caiu, mas ele dá pra comer ainda. Mas ele tá mole, mole, tipo... Divi-di! 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 Ninguém falou oi pra mim quando eu cheguei. Oi! Eu falei! Eu falei! Divi-di! Aê! Aê! É isso, rapaziada. O Gabs, mano, pegou o menor ovo. A Tirene pegou o segundo maior ovo de dois quilos. E o Gui, mano, ele achou o ovo gigantesco, tá ligado? Vamos lá, com ele. Deixa aí o ovo. Vai! Aê! Tá realizando o vídeo, já que ninguém ia dar ovo pra mim. Aê! Mano, eu juro que eu tava de cara, viado. Ninguém ia dar o ovinho pra mim. Eu acho que o Gui não dinheiro ia participar, mano. Por que que você não me dá pra dar esse ovo quando você abrir? Eu vou, ó. Eu já sei que eu vou fazer. Aê! 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 Aí, ó, viu? Rasga tudo. Eu acho que o Gui não devia comer, porque ele não quer dividir. Ia fazer igual a sua mãe. Aqui, ó. Mãezinha, tem que pegar uma faca ou um estilete pra abrir o bagulho, porque é bem embalado. Vai, mãezinha, abre lá. Só abrir agora, tá? Cara, eu nunca quero falar assim. Oh! 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 Cadê, cadê? Caralho! Oh! É a cabeça do Deco! É a cabeça do Deco! Meninas, vamos comer todo mundo! Aê, como cabe aqui? Tem que abrir aqui, ó. Tem que ir na calma. Tem que ir na calma. Tem coisa dentro, tem coisa dentro. Mano, olha o tamanho da bola! Olha lá, segura, segura. Peraí, peraí! Tem que abrir e jogar. Mano, olha o tamanho desse ovo, rapaziada. Aí joga, joga, joga! Não, abre e joga! Aê! Mano do céu! Meu Deus do céu, deixa a mesa de copa. Mano do céu! Mano, é isso aqui que eu queria! Você era mais rico, velho! Mano, olha o tamanho da grossura do ovo. Olha isso! É aquilo que eu falei mesmo, chocolate é bom pra caramba. Você comeu? Só queria agradecer o meu coquinho da pasta, que me deu um ovo bom. Maravilhinho! O Léo! Eu quero dar uma mordida! Vai dar uma mordida! Mano, é muito bom! Tem que dar uma mordida aqui! Obrigado! É da minha calcada! Ah, beleza! Olha o meu bombonzinho aqui no chão! Não vai pegando pra nada! Come mesmo! Não, hein! Ele tá bom! Ô, esse aqui tá muito bom! Tá bom! Mas vai pra sentir que apareceu pra ele! É melhor certa, tá? Fih, guarda o seu! Guarda o seu! Ô, Odô! Cama aí! A gente vou descolar então vou atar passa, mano! Não, eu vou dar! Peguei, né? Tá? Nossa, eu dividi o seu e o seu! Péáááááááááááááá! Sai! Ó, pegou até os bombons da Tirina ainda! Alguém também, não dividi! Pode dar assim só, tá? Ele vai dividir o próximo vídeo, aí falou. É, viu? Eu dividi daqui a pouco, eu vou comer, Tem um ovo de... Nossa! Quem não comeu? Eu? Não, não comeu não. Muito bom, né? Tá correndo. Gostou? Você gosta de doce? Eu gostei de ir mais nota pra gravar esse vídeo. E eu não dava como chocolate, viado. Eu ia acabar o vídeo, viado. Eu ia falar. Ninguém abre o bagulho? Moria tudo até pé, não é? É. E aí, rapaziada, se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito seu like, vocês gostaram, gente? É nóis, então. Ô, Léo, eu acho que tinha que ter um por mês tudo aí, viu? Um por mês? Até a máscara! Até a máscara! Demorou, eu vou pensar num próximo vídeo desse pra vocês. Mano, vai ser massa. Se você não fazer esse tipo de vídeo, rapaziada, deixa o like, valeu, falou aí!